Vamos lá, tá lembrando? Peraí, 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 peraí Abre, faz a chamada do nome da canção Restaura o teu povo Amém Eu achei que ia fazer uma coisa mais emocionante Tipo assim, agora nós vamos cantar Vem, Charlin Vem, vem Charlin, faz a chamada da música Agora nós vamos cantar a música Restaura o teu povo Vamos lá, solta o som de seta Solta o som de seta Você transformou A tristeza em alegria Você libertou As algemas que lhe prendiam Parecia um sonho Olha o que ele fez Você transformou As sementes em vida Você transformou O deserto em mananciais É só o começo Faz mais uma vez Faz de novo Faz de novo Restaura o teu povo Restaura o teu povo Restaura o teu povo A tristeza em alegria A tristeza em alegria E a tristeza em alegria Você transformou O deserto em mananciais É só o começo É só o começo É só o começo É só o começo Faz mais uma vez Faz de novo Restaura o teu povo 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 Aleluia!